Venham aqui, crianças! Há uma velha lenda! Bem, não que eu acredite sobre o Sasquatch, uma raça de criaturas gigantes, peludas, que moram exatamente aqui neste morro. Se não me falha a memória, existia até uma música que falava sobre essas criaturas. É mesmo? O senhor se lembra de alguma parte? Ele lembra. É o pé grande, é o pé grande, com batatas ele vai te devorar. É o pé grande, é o pé grande, pro pé grande você é o bom jantar. Sempre anda descalço pra pisar você, carrega um bastão pra acertar você. Afia bem os dentes pra morder você, o melhor é dar no pé, tô dizendo que ele é. É o pé grande, é o pé grande, se lava na água de bebê. É o pé grande, é o pé grande, cuida do que ele vai pegar você. É o pé grande, é o pé grande, é o pé grande. Mas será que eu sou a única adulta aqui? Por que meu avô não se toca da idade dele? E você devia agir como pessoas da sua idade e se divertir.